O mecanismo é similar e aqui estão alguns exemplos. Infecção persistente, quando o antígeno é bacteriano, viral ou parasitário, sendo complexo depositado em certos órgãos, particularmente os rins. Antígenos inalados, tipo fungos, plantas ou antígenos animais, depositados nos pulmões. Material injetado, como soro, pode provocar doença do soro. Doenças autoimunes, que vamos falar depois, em que você começa a produzir anticorpos contra seus próprios antígenos, sendo o melhor exemplo o lúpus ou artrite, onde os complexos imunes são depositados na pele, artérias, nas juntas, nos rins, provocando inflamação severa ou inflamação crônica.